Ó, vou fazer um jabá aqui. Momento de jabá absurdo. Momento de jabá absurdo. Quem não ouviu ainda, ó. Quem conhece esse podcast aí? Caraca, gente. Então, ó. Quem não conhece esse podcast... Comente aqui, ó. O canal tá rolando. Peraí. Então, aqui, ó. Quem não conhece, procura lá no NerdWPrCast. Tem o nosso podcast. Tem no Spotify, tem todos os players do mundo aí. É sério, não tem na Apple. Tem em todo lugar. Isso aí é... Deixa eu ir rodando. Então, a ideia disso aqui, na real... Não tem micrófono do mundo, não, né? É, tem que ir passando. A ideia é a gente falar um pouco sobre o que foi o I.O., tá? Então, assim, a gente vai deixar aberto aqui pra perguntar coisa. Eu mostrei o podcast por quê? Porque a gente lançou uma visão de hoje falando sobre tudo que rolou no I.O. Pra quem é dev Android. Então, quem quiser ouvir pra casa, tipo, já baixa aí, tem o Wi-Fi aí, já... Já aproveita. É, então, como a gente fala. Tudo bom. É, é verdade. É o podcast e o I.O. também. Sai semana passada, você ganhou. Foi eu? É. Boa. Então, vamos lá. A ideia aqui é falar um pouco sobre o que rolou no I.O. Em termos de experiência, né? Cada um fala um pouco sobre como é que foi a experiência de TI do pro evento. Aí a gente pode perguntar algumas coisas também. Quem quiser perguntar qualquer coisa, durante o parto aqui, pode falar. E depois a gente vai falar um pouco sobre o que rolou em termos de Android, né? Que eu acho que deu um exemplo um pouco também com o Itami em si, tá? Bom, vou começar. Eu fui pro I.O. já algumas vezes, porque eu faço parte do programa de EDS do Google. Eu sou um dos Google lá no FlexPass de Androids no Brasil. Somos dois hoje, porque o Quinta e o Goulaby foram pra fora. O Goulaby não, o Miratã. O Quinta trabalha no Facebook, no WhatsApp. E o Gratã trabalha no M26. Então eles saíram do país e vão trabalhar fora. Então eles trabalham no Brasil e o... Eu, em São Paulo, e o Goulaby no Recife, né? Aí eu fui pro I.O. já algumas vezes. Duas delas pro programa. E algumas vezes, com sorte, barra, a empresa me mandando. Aí foi legal, porque assim... Eu gosto de falar que o evento tem muito essa live de... É, Google Palousa, assim, na verdade. Mas, assim, parece um... Cara, é uma bagunça, assim. Tem palestra, tem que continuar. Você volta queimado de todo sol. É, tipo, é muito louco, assim. Porque o evento, antes, era no Ascone Center, né? Que era um centro de eventos fechados e tal. De bom formal, assim. Depois foi pro Shoreline, que é um evento, tipo... É um lugar meio cabertão, assim, pra show e tal. Então mudou bastante, assim, a vibe do evento. Então ficou meio com um festival mesmo. Então, assim, o evento é legal... É... Alguém, alguém... Alguém mais foi? Não, eu aí, ó. Quem mais foi? Nossa, eu tô aqui, droga. Tipo, eu tô triste. Não, porque eu acho que é um evento muito legal, assim, pra ir, mas... É um evento que é mais do que os talks. Os talks são todos online. Quem quiser ver os talks do evento, estão todos lá no YouTube pra assistir. Mas acho que o evento é mais do que os talks. Esse é pra vocês. Então, assim, lá no evento você tem code live, você tem office hours com as pessoas do Google e coisas do tipo. E o mais legal é que, assim, as pessoas que estão construindo Android, de fato, estão lá no evento. Você pode perguntar, por exemplo, ah, tem uma dúvida aqui no Firebase e no Outconfig. Eu posso perguntar pra pessoa que realmente faz aquilo, como é que funciona. Então, pra mim, essa parte é a mais legal, assim. Então, na minha experiência em geral, posso dizer que, assim, a parte mais legal de estar no evento é essa parte offline. E vamos falar um pouco dos especificadores pra gente falar mais geral algumas coisas, né? Bom, eu fui nessa mesma ideia. Eu não assisti na base nenhuma. Assisti só algumas de Dite, de Flutter. Então, eu fui focado em Flutter lá. E foi legal que eu fui lá, assim, e tipo, uma barraquinha tava Flutter. Eu achei que, cara, tava uns caras que eu vejo no YouTube, ó, tava o Matt, tava o Pedro. E, cara, comecei a tocar ideia com eles, cara. Foi muito massa, assim, como que eles iam palestrar, como que tava o Flutter, como que era ruim. Então, tá, quem, quem já vai lidar, né? Quem ia mexer com Flutter aí? Quem tá mexendo? Aí, ó. Tá, o Flutter é sua, né? Quem ia palestrar no nosso Meetup aí? Já fugiu. Já fugiu. Isso aí, ó. E é bem legal, cara, que lá na Iô é tipo uma feira de ciência de escola, assim, cara. Você chega lá, tá uma barraquinha lá, tipo, Android. Chega lá, tá, Android rodando o Chrome OS, Android Jetpack. Ah, é, Android Auto. Cara, você chega lá e tem o engenheiro do Google lá pra falar sobre esse assunto. Então, cara, foi muito massa isso, assim. E também foi bem legal conhecer a galera do Brasil todo também, tipo, pessoal de Floripa, de Amazonas, de LBH também, que eu não conhecia. E o pessoal de, acho que de Natal também, né? Eu tinha uma galera de Natal. É, mas eu acho muito massa. É, chave, chefe. Conheço a galera de Natal, né? Ah, é o Jeff, né? O cara é o Jeff, né? É, é o Jeff, né? Antes de... Rapidão, antes, conheço o Jeff. Fala quem é você e fala o seu trabalho também. Ah, é? É, eu sou o Rodrigo e eu trabalho lá com o Fritz. Sou o DevAndroid lá, trabalho com o Android, faz uns 5 anos. Então, estou fazendo o seu de Flutter agora. Então, vou tentar fazer Flutter pro GDG também. Se quiser falar de trás, né? Bom, galera, boa noite. Chegou pra vontade e me perdi, né? Me perdi. Sério. Acabei pegando, fui parar no Cintet 3, peguei o Uber. Nossa. Caraca, aconteceu isso. Foi um negócio certo, não é? Bom, meu nome é Ramon Mota. Eu sou organizador de GDG de Salvador. Ainda. Boa, isso aí. É nóis. Ainda. Eu sou o DevAndroid na ClickBuzz. Acesse e vai. Quer viajar? Acesse e vai. Então, me espere isso não. Eu tenho experiência engraçada. No último dia, lá vai eu, né? Acabou lá todo mundo. Mas você não estava comigo não, então. Não. A gente, um pouco canta, outro pouco coisa. Beleza. Aí, beleza. Lá vai eu, fui lá no estande de Android. Cheguei lá no estande de Jetpack. Aí, eu fiz uma pergunta. Ela falou alguma... Eu lembro o nome da mulher, Jerry Jerry, da Google, acho que era... Jess, Jerry, alguma coisa assim. Jess. Jess, alguma coisa assim. Aí, lá vai eu. Aí, eu fiz alguma pergunta relacionada à Dagger, a Coin. Por quê? Porque... Aí, não. Eu falei, por que que vocês... Eu acho que eu quero rotear assim. Por que que vocês usam tanto... Tanto Dagger 2, esse Coin é mais simples. Eu cheguei. Chutei. Chutei pro Google. A pessoa chega pro Google. Diz que a ferramenta... A Limp do Google. A Limp do Google. É mais difícil de usar. Eu chutei o balde total. Aí, que aconteceu, né? No final, ela pegou... Assim, bem lembra, essas coisas não, gente. De verdade. Mas, a cara de pau a gente tem, né? Vai na cara de pau. Pode te ouvir pra lá. Pode te ouvir pra cá. No final... No final, ela pediu um e-mail. Aí, eu acho estranho. E aí, eu... E vai. Leou tudo. Mas, aí, eu dei e-mail, né? Aí, você vê e-mail. Aí, eu... Fiquei tranquilo, né? Não vai ter nada. Mas, tá, tudo bem. De repente, a gente tava aí em casa. Ela manda e-mail. Aí, que o pessoal queria fazer uma pesquisa comigo. Relacionada a Dagger. E as injeções de dependência que eu... O que eu já usei. O que eu estava usando no Android. E aí, eles fizeram essa pesquisa comigo. Em relação a minha gesta de dependência. Tô terminando só o review do inglês, porque... E aí, eu vou mandar pra eles. Eles conversaram um pouco comigo. E aí, eu vou mandar a parte da... Que eu fiz da parte escrita. Eu vou mandar pra eles. A revisada no inglês. Que é muito bom. Só que não. Vai. Amor. Foi. Foi a sua primeira vez no evento? Como é que foi pra vocês? Foi, então. Foi a minha primeira vez no evento, né? E na... Foi a... Foi a minha primeira vez no evento. Minha primeira vez na Califórnia. Minha primeira vez nos Estados Unidos. Nossa. Isso. E já tinha saído do país em 2016. Fazer intercâmbio curto. Na Irlanda. Na Inbreak. E... E... Essa foi a segunda vez que eu saí do país. E... Pô, foi massa. Encontrei essa galera aqui toda. Gente, é muito legal. Legal mesmo. E aí, você vai conversando. Você vai perder a timidez, na verdade. E aí, você entende metade. Outra pessoa entende metade. Você faz mim, metade. Você vai conversando, né? Mas, é importante. Gente, o inglês... Eu acho que foi a coisa que mais... Que mais me pegou pra minha pessoa foi o inglês. O inglês... Você tem que estudar um tempo de correr. Não é mais a gente que é da área de tecnologia. Não tem um tempo de correr, não. Tem que estudar inglês. E eu sou provavelmente disso, né? Agora, um dos coisas interessantes que eu tomei. Que eu achei no AIO foi o live caption. Que era aquela... Porque isso faz com que pessoas, por exemplo, que tenham deficiência auditiva... Deficiência auditiva... Exatamente. Por exemplo, se você tiver um vídeo... Você baixar esse vídeo... No seu celular ou rede social... Você consegue baixar o volume... E você consegue inserir legenda no vídeo. Isso é muito importante. É muito massa. Sabe? E você consegue expandir lá mais pessoas. E eu fiquei muito contente com isso. Porque acessibilidade é você agregar mais pessoas. Ficar mais diversa. Eu achei muito importante. É, só pra deixar claro. Pra quem não sabe como funciona... Isso aí, na verdade, é uma ferramenta automática que ouve o áudio e transcreve. Não tem ninguém digitando, assim. Não posso que... E a sua área funciona fora. É. Inclusive, o Fernando... O Fernando... O Fermari, que ele é de D&D e Cloud no Brasil. Ele deu um talk sobre como isso funciona. No DevFest 2017, eu acho. Deve eu procurar o link postado. Mas é bem interessante a tecnologia. Bom, eu sou o Victor Vieira. Seja bem-vindo. Bom, trabalho na Edgewall. Sou desenvolvedor Android lá. E também foi minha primeira experiência. Não só no I.O. mas também lá fora. E reforço o que eu... O que eu acabo de dizer é que... Não, não estou em inglês, velho. Sério. É uma parada surreal, velho. Nossa, velho. Vocês tinham que ver a gente no Uber, mano. A gente, tipo... A gente trombou com um cara que trabalhava no Google, velho. Foi muito massa. Bom, falando da experiência, Foi muito massa também. Porque, além do Google I.O. Também a gente teve aquele... O evento do GDDG Global Summit. Um dia antes. Do I.O. Que foi, tipo... GDGs do mundo inteiro, velho. Então, tipo... Eu também sou organizador do GDG ABC. Então, galera lá do ABC. Falei lá também. E foi muito massa, velho. Porque, tipo... Você vê uma galera Que tá... De todo mundo. Indo com um sentimento muito de... Vamos compartilhar, sabe? Tipo... De vamos crescer juntos. E quando você vai pro Google I.O. Que é... Além dessa galera do... De GDGs do mundo todo. Você encontra... Todo mundo pra lá, tipo... Com um... Com um sentimento muito forte, assim. De, tipo... Putz, eu tô aqui. Eu sou do Brasil. Eu sou de outros países. E tô representando ele. E tô querendo aqui compartilhar com a galera, sabe? Isso é muito massa. Outra coisa também que... Tipo, pra mim foi muito incrível, assim. Foi quando eu entrei no... Na tendinha lá do Flutter. Com o Rodrigo. E a gente viu a galera dos vídeos do YouTube. Assim, velho. Toda aquela galera fera que você acompanha. E eles lá, tipo, super acessíveis. Super conversando, assim, com você. Numa boa. Aliás, conversando com o Rodrigo. Eu só... Você não entendia. Eu só... Bom, acho que é isso. Inclusive, uma curiosidade, né? Tipo... A primeira vez que eu vim de avião. Foi pro GDG Summit. Que é onde eu conheci Ramon lá, até. 2017, lá no GDG Summit. E a segunda vez foi agora, lá no Telecom. Então, tipo... Valeu o gol aí, velho. É uma oportunidade incrível. Estar no GDG compartilhando com a galera, velho. Então, tipo... A galera que veio aqui pela primeira vez. Realmente, parece que a comunidade, tipo, ela é muito aberta. É muito acorredor. E é muito fácil. Sempre. Olha, tem umas fotos... Tem umas fotos aqui do evento, mas eu não tenho ideia do... Mano, aparecendo... Tem umas fotos aqui do Globo Elite São, GDG, GDG, meu garoto. Mas foi um evento bem massa, assim. Tipo, cheio de... Cara, gente da do México, gente da China. Tipo, lugares que você nem imagina tem GDG. Tem uns generadores lá, da Bolívia, lá. É, então, tinha uma galera, assim. Era um evento bem massa, assim. Tipo, tudo do público. Tinha até um robô garçom, mano. É sério isso? Ele ficava andando assim, ó. Você falava, você chamava ele Vinha. Muito doido, sério. Fiquei chocado, sério. Muito doido. Então, assim, tinha muita coisa legal. Escreva o evento do GDG. Então, assim, quem quiser se envolver com o GDG, consegue, tipo, eventualmente ir pra um evento desse. Tinha gente que tinha um GDG, tipo, há, sei lá, quatro meses e tava no evento. Ficava de criar um GDG lá, o interior de Minas e foi pra evento. Então, assim, é super massa, assim. Então, tinha bastante coisa, assim. Acho mais legal essa troca, né, de você poder... Aqui, o Sandro aqui. Esse aqui é de Goiânia, não? Esse aqui é um álbum compartilhado, né? Então, assim, tinha gente do mundo inteiro. Tem aqui uma foto que a gente fez, uma foto... Não, deixa eu ver se vai chegar pra... É, acho que não tá aqui, é. Mas, assim, tem bastante foto. Olha o povo do Brasil aqui, olha aí, olha aí, olha aí, olha aí. Tudo tempo já, aí... E a menina Guiana aqui. Ah, ela é de BH. É, mas, assim, é legal que chegou a galera, essa coisa. Então, é bem massa. Então, quem quiser fazer GDG, se organizar, sabe? A gente tá recomendando, assim. Até, assim, pra ajudar a palestrante já é mega suficiente, compartilhando coisas, tá super massa, assim. Mas, super recomendo. Então, assim, eu quero caçar uma foto aqui, tipo, com a galera toda, assim. Todo mundo vai procurar aqui, mas... Olha, tinha umas baquezinhas do Google, enfim. É um evento bem legal, assim, vale a pena, gente. Muito massa. Depois eu vou caçar aqui a foto pra todo mundo, eu mostro. Bom... 10% do Gerson, você deixou. Hã? 10% do Gerson. Deixei, mas... 10% do Gerson. Lá é mais caro, não. Lá fora é mais caro. É, lá é 20. Lá é 20, tá lá. É um grande. Um bom dinheiro. Bom, não, eu queria falar um pouco sobre, assim, o que vocês mais gostaram de anúncios, assim, de coisas do Google, em geral. Eu vou falar da minha parte, na real, assim, eu gostei bastante do que falaram, assim. Na minha opinião, assim, o que rolou muito no meu foi a melhoria de muita coisa. Acho que não anunciaram nada intriguamente novo, assim. Teve lá Pixel, teve uns negócios novos, mas... O que até foi engraçado, porque todo mundo tava querendo ganhar o Pixel com o Pixel. Mas foi todo mundo que eu te compro. Não, Rô. É, um grupo lá Pixel-less. Tinha um grupo lá no WhatsApp, era o Pixel-less, assim. Mas, assim, é... Eles deram o Home Mini, deram o Home Poo, deram vários brindes já, vários eventos. E eles não, tipo, não deram nada. Eles deram só camisa, e licença do Android Studio. Banana, não deram bastante. Então, assim, eu acho que esse ano eles focaram muito em melhorar os produtos. Eu acho que, na minha opinião, muita coisa melhorou, assim. Até com ele no podcast também, depois eu vou falar. Então, assim, em termos de Android, cara, o iPad melhorou bastante. Android Studio melhorou bastante, o 3.5. Quem tá usando de Android, seus mais novos, hein? Acho que todo mundo, agora. O Android Studio mais novo, quem tá usando? Beta. Você não tá fazendo nada, você não faz exemplo, não, cara. Você vai lá. Entendeu? É... Mas, foi legal, assim, eu vi muita minority nesse aspecto, assim. Então, pra mim, foi mais uma evolução do que rolou. Eu gostei muito da evolução do Assistant também. Tem uma demo lá, que vocês chegaram naquela demo que fizeram? Segurando com o texto, cara. É, tipo, perguntando... E amanhã? É, usando... Muito, muito insano, assim. Achei muito foda, assim, como tá evoluindo bastante o Assistant. Inclusive, cadê? Cadê o Wagner? Tá, aqui. Tá. O Wagner, quem quiser falar com o Assistant aí, fala com o Wagner, né? Porque o Wagner hoje é muito do Assistant. Nossa, eu dou bobo. Não, mas, assim, eu acho que tá sendo muito legal integrar, porque eu acho que o Assistant virou um produto já bem consolidado. Lá fora tem caixa de som. Eu ganhei uma caixa de som da JBL, lá, tipo, por causa da parálise do GDG. E a caixa de som da JBL com o Assistant dentro. Então, é uma caixa de som portátil com o Assistant. Tipo, muito doido, assim, depois eu vou mostrar foto aqui. Eu acho que, assim, o que eu vou destacar nas coisas era isso. Evolução do Android, em geral, e coisas relacionadas ao Assistant, assim. Outra coisa também que não foi novidade, mas foi a evolução do Duplex. E ano passado a gente fez ligação, né? Foi reserva lá, né? Não, não. Não, não. É verdadeiro. E esse ano consegue fazer reserva de carro em um site. Caramba, tá muito, muito massa. Caramba, reserva pra mim a nossa viagem, o carro aí. Deixa eu seguir no One X, One X, One X reservado. Chega de tomar acesso também. Uma coisa legal também foi a questão do buscador do Google, né? Que agora... Aparece podcast. Isso, aparece podcast. Não, nem tem. Não, nem tem isso. Bom, eu acho que um tópico que eu achei muito, muito massa foi a questão que eles focaram muito em questão de privacidade e acessibilidade. E até reforçando a questão do Assistant. Tipo, eu achava que eles conseguiram chegar no nível que o Assistant vai ser algo que vai realmente deslanchar, assim, né? Porque antes era uma coisa muito robótica, aliás. Hoje era uma coisa muito robótica. Tipo, vem o Google, faz isso. Vem o Google, faz aquilo, vem. Então, tipo, como ele vai conseguir segurar algum texto e interagir dentro dos apps, eles deram até um exemplo, onde a menina falava, abra o e-mail, coloque para fulana e com o título tal e o corpo do texto. Ei, fulano, faça isso, faça isso, não sei o que lá, envie. Então, tipo, toda essa conversa foi um diálogo corrente com o celular e o celular foi fazendo tudo o que ela pediu. Então, ela abriu o e-mail, colocou para fulano certo, colocou o título e no final, quando ela falou, envie, tipo, ela entendeu que não era o corpo do e-mail, era realmente um comando para estar enviando aquele e-mail. Então, eu achei isso bem massa. E não foi só isso, assim, aliás, o que possibilitou isso foi eles terem falado aquela história que eles jogaram um modelo de reconhecimento de voz de 100 gigas, para não sei quantos megas. Então, ele está rodando tudo offline, o que possibilitou de ter essa conversa, porque ele faz o reconhecimento tudo offline. e o que eu achei muito mais bacana ainda é que isso acaba trazendo acessibilidade com privacidade. Eles deram até o exemplo que uma pessoa que não fala pode fazer uma ligação com uma pessoa que fala e o reconhecimento de voz dele ali, tudo offline, consegue transcrever tudo para ele na hora. Então, antes, pessoas que não eram tão incluídas assim vão ter uma inclusão muito, muito massa, uma ferramenta que vai estar rodando tudo ali offline com uma privacidade que ninguém vai estar assistindo uma videochamada que ela esteja fazendo ou uma chamada na mão. Isso é o sentido massa. E falando do Lens também, eles deram aquele exemplo, se você busca sobre... Foi músculo? Foi a flexibilidade de um músculo, alguma coisa assim. Deixa eu falar sobre... Tem a questão do tubarão branco. O tubarão branco, porque eles deram o exemplo que tipo, ah, você pesquisa no Google um tubarão branco. Aí eles te dão um modelo 3D de um tubarão que você pode analisar ali ali e você pode colocar ele no seu ambiente ali usando o ARCore lá, os recursos do Lens. Então, eles até falaram, então isso vai trazer mais informação pra busca deles, mais possibilidades. Bem massa. Deixa eu perguntar como é que foi o negócio do Flutter lá. Acho que você que está falando agora muita coisa do Flutter em termos de... combatibilidade, né? Mas está falando do Flutter pra web, Flutter pra outras plataformas, meio que melhorando as coisas. Não sei se vocês viram, né? Teve um anúncio do Flutter lá no passado pra cá que o Flutter se tornou 1.0, né? Tipo, no começo do ano. E aí de lá pra cá só coisa não mais a ver, assim. Tipo, um dos pontos que me fazia não usar Flutter, por exemplo, é a questão do Maps. Acho que é muito bom que eu falei com eles na época do ano passado, né? Teve uns eventos relacionados a isso. Eu falei, olha, uma coisa que acho que vai servir a muita gente além do DAT, né? Que é uma coisa meio... A linguagem tem uma barreira, né? Que aprender uma linguagem, talvez não seja, tipo, eu também, mas que é, mas é meio que indiretamente. Então, assim, meio que tem uma barreira que é essa barreira de você poder analisar elementos do Google, né? Então, assim, Firebase já tinha uma coisa, não oficial, e foi meio que criando, assim. Mas, como é que você acha que tá, tipo, rolando, assim, essa coisa do Flutter? Eu tô acompanhando muito por alto, não fiz nada muito pesado, mas você que tá mais desenvolvido, mas você acha que tá, tipo, desenvolvendo, assim, de lá pra cá, dá pra usar de pra cá? Cara, tá crescendo bastante. A tese do Maps aí já tem um BudLabs disponível lá, nos BudLabs de mapa. que eu fiz lá na iOS, que tá disponível já. Teve uma palestra sobre o app. Foi bem legal que eles pegaram e colocaram um app que tava rodando, aquele da Quest, lá, tipo, você comanda uma empresa de desenvolvedores, começa a, meio que jogar lá um joguinho em tabuleiro. E daí eles colocaram, vamos pegar esse app que tá rodando no celular e vamos rodar ele pra web. E ele ficou, vamos lá do layout, um sofisticadão. Vamos começar a adaptar. Agora que eu sei que na tela tem espaço suficiente, o jogo tem duas telas. Jogou metade da tela dos personagens, metade da tela. É, rapidão. Deixa eu ver, agora que eu tô na web, eu consigo ver movimentos de mouse. Eles colocaram, ah, agora que eu vejo que entrou um mouse em cima do personagem, vou ligar a animação. Saiu o mouse de perto, você liga a animação. Se o cara apertar Backspace, fecha um dial. Então, tá, cara, tá bem legal assim, e você consegue fazer isso. Até teve um monstalk lá, que eles falaram, eles foram lá em Nova York, tem um muro, uma parede lá de botões LED, e eles rodaram o IPG de introdução do Flutter, que é um contador de lá. Colocaram na parede, o cara fica apertando botão na parede lá e vai contando. Desde lá, agora oficialmente é exportado a parede também. Rodem naquele lugar, cara. O Flutter é legal disso, que o Flutter, ele é empacotado. Então, a gente empacotava para Android, para iPhone, e agora para web, até que o Dart, que é a linguagem por baixo, ela veio da web. Então, tá bem maduro o Dart para a JS, que é ali que eles fazem em submersão. Então, eles conseguiram trazer para a web bem rápido. Então, tá achando que está muito massa mesmo. Isso aí. Essa questão do Flutter, uma coisa que eu achei bem massa deles, eles falaram todos os esforços dele para construir o Flutter, independente da plataforma em que ele sempre rode a 60FPS. E eles demonstraram lá uma aplicação, que era uma spin, eu não lembro direito que exatamente era, mas eles mostraram a responsividade e conforme eles redimensionavam o navegador, era muito, muito, muito fluido. Isso eu achei bem massa deles e não era uma questão de só vai diminuindo e quando chegar aqui tem um flash muda para alguma outra coisa. Era realmente os componentes se redimensionando cada um de uma forma e uma forma muito, muito fluida. Eu achei bem massa. Eu ia falar se alguém tem alguma pergunta específica sobre o evento, alguma coisa do tipo, ou quer perguntar alguma coisa referente ao que rolou, assim, que eu posso, a gente pode falar um pouco mais. Senão eu posso meio que continuar aqui o papo e a gente vai buscando alguns assuntos. Mas enfim, pode levantar muito. Quero lá? O que é que eles estão pensando? perguntando se o Flutter chegou para ficar ou é mais um entre eles milhares? A pergunta dele foi, para quem não ouviu, foi se o Flutter veio para ficar de fato ou se ele é só mais uma ferramenta dessas livrinhas aí. É o mesmo tempo que o Flutter e o Kotlin... E a comparação de Kotlin e a comparação de Kotlin. Tá, eu vou dar a minha opinião, tá? Você pode discordar, então. Mas assim, o Flutter eu acho que ele tem uma vibe diferente do Kotlin em geral e do resto, porque é o seguinte, você sabe que o Google está pensando em operacional logo agora, que é o Fuxia. A produção operacional do Google, o Fuxia, pensa que o Chrome OS é o mesmo experimento do que o Fuxia vai ser no futuro. Então, a ideia do Fuxia, pelo que eu ouvi, não era oficial, é só um monte de burburinho, de um monte de gente, ninguém de um Google específico. Pelo que eu ouvi, o Fuxia é uma sensação operacional que o Google vai usar em celulares, é um sensação operacional que ele vai controlar inteiro, porque o Android, pra quem não sabe, o Android não foi o Google que fez, o Google comprou. Ele só melhorou depois, mas o Google não fez a supervisão do Android, se comprar. Então, assim, o Fuxia é um sistema feito no Google, pelo Google, usando o Dart, como a ferramenta principal. Por isso que o front-end do Fuxia é o Flutter, porque eles estão divulgando muito o Flutter, porque vai ser o front-end do Fuxia. E aí, a ideia do Fuxia é rodar AMP, PWA, Apps Flutter e Apps Android. Porque hoje, vocês já viram, o Chrome OS tem um Google Play Store dentro. E é só um preview disso. É um preview de como vai ser o funcionamento do Android dentro do Fuxia. Então, assim, quem faz app Android hoje com Kotlin, mantém assim, você não precisa aprender o Flutter pra funcionar num device com o Fuxia. Então, assim, o futuro que eles querem fazer é manter o funcionamento que já está funcionando muito bem, porque eles estão investindo muito em Kotlin e em Flutter ao mesmo tempo. E, segundo, também, dar suporte a outros tipos de aplicativos. Então, você tem aplicativo feito em Unity, aplicativo feito em Flutter, aplicativo feito em AMP, PWA, enfim, qualquer tipo de aplicativo, quer ter o aplicativo React Native pra funcionar, porque é Android nativo também, enfim, qualquer tipo de app. Então, assim, minha opinião é essa. Acho que os dois não são, não canibalizam o outro, eles são meio que, eles andam meio que juntos pra levar o, dar mais dinheiro pro Google. Nessa pegada aí, vocês podem falar ou falar alguma coisa de Kotlin Native? Sim, sim. Eles estão melhorando bastante performance de Kotlin Native em geral. Uma coisa legal que está rolando de Kotlin, eles fizeram um negócio de short-tash. Ah, é. Eles fizeram um rolê aqui, isso aqui é spoiler, tá? O Google anunciou um negócio chamado Kotlin Everywhere, que é basicamente uma série de eventos que vai rolar globalmente de Kotlin. Por isso, já tem bastante muito confirmado já, daqui a pouco a gente vai confirmar o nosso. Spoiler aí. Ó, eu tenho aqui no sul já. Então, assim, o Google está investindo bastante em Kotlin em geral, eles estão com bastante interesse em investir em Kotlin, porque é bom pra eles. O Google tem uma parceria com a JetBrains desde 2013, que foi quando anunciaram o Dread Studio como ferramenta oficial de desenvolvimento, que o Dread Studio é baseado no Intelij, que é uma ideia da JetBrains. Então, assim, o Kotlin foi só consequência dessa parceria que já existia. Então, foi uma parceria muito boa, porque os dois lados ganham muito. A JetBrains começou a ganhar uma galera, né, meio que trabalhando junto. Uma coisa legal, por exemplo, que tem agora, não sei se vocês usam o JetBrains Toolbox, JetBrains Toolbox, ele tem o Dread Studio dentro dele agora. Era um negócio que não tinha antes. É um exemplo de como essa parceria está ficando mais intrínseca entre os dois, entendeu? Então, assim, você pode baixar o Dread Studio pelo JetBrains Toolbox, você não precisa baixar no site, já vem aqui, ó, está alisando mal, de boa, está tudo alisando aqui. Então, assim, é um exemplo, tem a parceria do Kotlin também e essa coisa do Kotlin também é um dos esforços. Por exemplo, o Google Cloud Platform já está funcionando com o Kotlin também, teve um talk lá falando sobre eles fazendo back-end com o Kator dentro do GCP. É um exemplo de como eles estão investindo. Então, assim, ou o Kotlin Native eu acho que eles vão precisar usar, mas eu vi algumas pessoas falando sobre você ter um aplicativo, por exemplo, que é nativo para Android, para iOS e para web. Android é iOS nativo e um app de web. Então, o Core, que é uma parte compartilhada, ele é feito em um código inédito em língua de plataforma. Então, assim, dá para você fazer dessa forma. Então, eles falam uma forma importante disso. Inclusive, eu tenho um papo lá, que para quem não sabe, o app de iOS da Kotlin Conf é feito em Kotlin, grande parte dele. e é curioso isso, porque, tipo, eles vão compartilhar com a gente um grande negócio entre os apps. Então, assim, é um exemplo de como já está bem production register, para a posição de bolsa. Sempre massa. Esse evento aqui, na verdade, assim, quem quiser organizar um, a gente vai organizar um, que é eu e o Rodrigo organizamos o meu quadro de Itap São Paulo. Quem está no quadro de Itap São Paulo? Boa, gente. Então, em breve, a gente vai ficar um evento do Kotlin Everywhere, que é legal, porque eles têm bastante conteúdo, tem print, tem muito trabalho legal. Esse aqui é a grana da vida aqui, A impressão dessas duas empresas. Então, assim, mas é um evento bem massa, então, em breve, a gente vai anunciar. Mas, o que eu quero dizer é, o legal do evento está, o Go anunciou isso lá durante o IO, então foi bem legal, porque tinha o próprio André lá, que é o designer da Linguar, ele estava em peso no evento. Então, assim, eu acho que o Kotlin tem um conteúdo muito massa, assim, para quem trabalha com qualquer catapola, seja Android, iOS, Web, a gente fala mais de fazer app full stack JavaScript em Kotlin, tipo, front-end React, fazendo com bridge, de Kotlin para JavaScript, e o back-end Node, fazendo bridge de Kotlin para Node. Assim, a gente joga o JavaScript, por exemplo. Mas, em geral, achei bem massa isso, acho que as coisas do Kotlin estão bem presentes no evento, assim, teve um talk lá, deixa eu te mostrar aqui. Tem esse talk aqui, depois vocês assistam lá, que é um talk, esse cara aqui, o Raj Hariri, ele é o advogate de Kotlin, na JetBrains. E esse talk é muito legal, porque ele fala assim, como é que foi, do 2017 para cá, que do 2017, para quem não sabe, o Google oficializou o Kotlin como linguagem oficial de desenvolvimento para Android. De lá para cá, o Google e a JetBrains vem andando juntos para melhorar a linguagem. Tem um repositório, quem conhece esse repositório aqui? O KEEP é um repositório que a JetBrains tem chamado Kotlin Evolution and Enhancement Process. É basicamente aquele Swift Evolution, só que é do Kotlin. É um repositório onde você pode acompanhar todos os proposals de novas coisas do Kotlin. Então, por exemplo, você vem aqui, em issue, operta, aí tem vários tipos de propostas específicas para problemas que as pessoas querem fazer. Então, assim, ele estava com pessoas da JetBrains lá incentivando a galera a propor coisa. Ou então, assim, mandar por request de proposta. Então, por exemplo, ó, bastante coisa, assim, já PR aberto para, tipo assim, resolver problemas que já estão, tipo, há bastante tempo na linguagem. Então, assim, é um exemplo, mais um exemplo de como a JetBrains está investindo, sabe? Tipo, em termos de evolução da linguagem. Então, assim, aqui, ó, você meio que, ah, eu quero propor para ter, sei lá, map, reduce, é preocupativo, deixa eu tomar uma vez aqui. Então, você coloca lá a sua ideia e você meio que pode usar essa ideia e avançar com ela se ela for ideia boa, entendeu? Então, muita coisa já teve lá, você poderia capturar argumento do end dentro da resposta, várias palavras que foram evoluindo por conta dessa parada aqui. Assim, eu ganhei bastante da Rolam desse link aqui. Se quiser olhar, ele tinha um barra, quatro, um barra, equipe. É isso? Ah, não, a gente, cara, tem bastante link, assim. Bom, o que mais que você não falou? É, no evento em geral tem muito anúncio, né, de device, coisas de assistance, coisas de Android. Uma coisa que eu gostei muito foi o Jetpack Compose. Você já gravei isso, não? Ah, é? Parece pouco. Parece pouco. Jetpack Compose. É, a Jetpack Compose foi uma forma do texto zero de fazer UI declarativa, né? Lembra o esquema de React e lembra o esquema de Funt. Você faz, você desenvolve, você desenvolve layouts por composição, né? Aqui tem um exemplo bem chumbrego aqui, né? De como você pode fazer, mas pode fazer, tipo, definir layouts usando esse esquema de Composable. E aí, esse Composable, você pode fazer, tipo, você passa um layout de texto, depois dentro do texto tem um scroll, dentro do scroll tem uma cor, dentro da cor tem, sei lá, um gradiente, é tudo via composição, é bem massa, assim. E é um negócio que eles estão divulgando bastante, assim. Eles estão fazendo um Jetpack agora, é um negócio que ainda está em... um exemplo aqui, tipo, isso, um exemplo aqui. Peraí, peraí. Enfim, depois eu vou colocar como descalma, porque é muita coisa, na verdade. Acho que não, hein? E aí, isso que o cara está entrando agora no Jetpack, né? E é um negócio legal para declarar UI. Tem uns talks sobre isso também, mas é um negócio que entrou agora que eu achei bem bacana. Uma outra parada que está rolando muito, que está bem legal, pelo menos no Red Studio, que eu vi, é a questão do Motion Layout. Vocês chegaram a ver esse problema? E agora, quem está mexendo com Motion Layout? Alguém? Está mexendo? Construinte Layout, Motion Layout? Não, eu fiz Scud. Construinte Layout. Ah, sim, Scud. Layout lá, né? Mais alguém, mais alguém? Eles têm agora umas coisas muito massas para fazer layout de Motion, que eles conseguem fazer toda aquela timeline de animação, você consegue fazer algo inteiro, assim. É muito doido. Deixa eu passar aqui a outra. É bom. Conta a piada. Uma coisa que me chamou a atenção também foi a questão do do room, né? Foi a questão do where, que antes eu ia fazer com pipes, e tal, e nas atualizações eu já poderia fazer com tipo, ano antigo, para quem é mais, mas não mais velho, né? Jovem a mais tempo. Dois pontos iguais. Jovem a mais tempo. Você não vai precisar mais concatenar tudo, vai poder fazer um dois pontos iguais e receber os parâmetros. Outra questão também é view materializada. Você vai poder fazer uma anotação no room, e em vez de você fazer consulta como a gente faz no banco mesmo, quer dizer, faz o select, select e view na tabela. Então, você vai ter uma anotação no room, onde você vai consultar e isso, ele vai fazer essa anotação e você vai consultar aquela classe, aquele objeto, específico, como se fosse sua view materializada. Como é que faz? Não, meu Deus. Eu achei aqui, esse aqui é um artigo desse cara aqui, o Nicholas Roode, ele trabalha no Construinte Layout no Google, esse artigo está na página do Google Developers, que fala um pouco sobre o Motion Layout, e aí eles estão fazendo agora o Motion Layout segundo o Construinte Layout 2.0, né? E a parada legal que tem aqui é esse esquema de você definir isso aqui, você consegue fazer essas positions de preframe, essa animação vai daqui pra cá. Como é que ela vai? Você define, você consegue ver o movimento, então o preframe é a ação, é o arco, é a velocidade e tudo mais. E o Android Studio agora eu suporto isso ativamente, que é você poder realmente ver todo o progresso, é muito doido, isso é muito interessante. Isso está no Android Studio 2.5 já, você vê aqui embaixo subindo ali embaixo, todo o esquema do keyframe ali, tu consegue ver certinho, tá vendo assim, quanto tempo vai levar, em milissegundos, quais são os componentes, qual é, do segundo tal até tal, qual é o, é muito doido, é muito massa. virou super light, super light, super light. Olha, e é legal porque é de boa de fazer, fazem algo, ele passa por, o keyframe tem vários steps, como se fosse aqueles, a causa âncula de gesto, de gesto, tem vários pontos, você passa por elas, então é muito de boa de fazer. O que eu acho mais massa, às vezes vocês concordam, acho mais massa que o Google faz essas ferramentas de um jeito muito, eles fazem do jeito, aí geralmente é um jeito ruim, aí eles pegam o feedback, e aí fica bom demais, um exemplo disso acho que foi o DetaBind, o DetaBind mostrou, agora eu tô sendo nariz um pouco, e foi melhorando bastante, lançaram parópolis de PewBind, coisas assim, mas isso aqui, pra animação, é surreal, acho que dá pra fazer muita coisa, várias parópolis legais, então é um exemplo do que eles estão lançando de coisa nova. Acho que é isso. E aí? Acho que sim, nessa linha que você falou, é muito massa aqui, às vezes o Google faz, caga e depois melhora, é o exemplo do Instant Run, que não foi uma coisa que a galera gostou muito, mas depois eles estão começando agora com o projeto, não sei pronunciar, Marble, 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 e é interessante também ver que eles estão investindo mais nesse projeto, pra gente poder fazer igual o Instant Run, que é interessante até acabando, entre aspas, visualizando um pouco mais o Compose, que o Bombeiro mostrou agora, porque se você, quando você estuda um pouco o conceito lá de UI declarativa, você vê que ele fala um pouco mais performático, mas sei lá, pelo menos eu assistindo lá pra palestra do Compose, a impressão que você tem é que, se você quiser ver como está o seu layout, que você escreveu com código, você vai ter que fazer um build pra ver como está. Então, imagina você construindo aquele layout, aí tendo que fazer cada build pra construir o negócio. Mas aí, você para pra ver esse project Marble que está vindo, então você vê que eles estão melhorando a questão do Instant Run, então meio que vai casar bem legal tanto o Compose, quanto esse project aí. Talvez seja algo bem massa, que você já perguntou. Muita coisa também em termos de, além do Jetpack em si, que há muitas novas Jetpack, melhorias muito no que já tinha também. Então, tipo, a própria questão da IDS, mas diplomática, tem vários pontos bem de fine-tuning que eu percebi que enrolaram. Acho que, isso conta, pra mim, foi a melhor parte de evolução da biblioteca em geral. Acho que é isso que é massa. Aqui tem um exemplo que eu peguei na internet aqui, mostrando mais ou menos como é que o Compose funciona, mas ele tem esse esquema de, tá vendo, essa notation de Composable, e ele consegue, eu consigo produzir interfaces só com DSL. Então, faço uma coluna, dentro da coluna faço outra DSL, dentro dela faço outra, que é o esquema que o front-tend de composição. E o React também que eles começam a declarar vivo assim. Então, é uma coisa que eles estão começando a pegar porque ficou muito popular, que é muito comum na web e em outras plataformas. Então, tá ficando legal, você consegue declarar tudo meio que stateful e é interessante, isso é um conceito interessante. A gente vai depois botar uns links lá na página do Ubuntu e tal, a gente pode postar depois. Mas é legal assim, ver o tanto de coisa que tem pra fazer em termos de novidade. Eu acho que é isso, gente. Eu tinha postado aqui um negócio do Assistant, que já é a forma dos devices. Então, assim, tem os devices, celulares e tal, mas tem muita coisa que tá rolando assim, tipo, tem fone da Bose com botão de Assistant, tem relógio, tem vários tipos de devices novos que tão rolando. Então, assim, quem quiser fazer a tomação em casa, residencial, coisas do tipo, o Assistant tá começando a cobrir várias linhas de produtos diferentes. Então, assim, tem câmera, tem smart display, tem sensor, tem lâmpada, todas as coisas que suportam o Assistant já. Já vi, tem aqueles devices da Xiaomi, tipo, robôs, essas coisas que já suportam ações, rotinas do Assistant. o Nest Max, que eles mostraram lá, que agora tem uma camereazinha, e a galera da apresentação lá, a pessoa tava fazendo uma receita, daí ela mostrou a mão assim, parou de falar a receita, daí ela tende o telefone. É, tudo massa isso, né? É, todos os devices assim, tipo, variados, sabe? É legal, assim, é um protocolo, acho que dá pra combinar muito com o Android, sem querer ver spoiler, vai ter um talk muito em breve aí, e um evento muito grande que vai ter aí sobre esses tipos de coisas. porque a gente tá com o Android 3.3, vai ter umas coisas de assistir 3.3, tá? quem quiser aprender mais, só vai, exatamente. Sim, é uma coisa legal de falar, esses devices, eles rodam, eles rodam com o Flutter, tá? Esses devices aqui. Então, assim, se vier lá com o fluidez todo, esses devices, é tudo com o Flutter. É bem massa, foi bem lembrado. Gente, eu acho que é meio isso, né? A gente tá tentando aqui tirar suco de pedra aqui. Mais perguntas, né? Mas a ideia é deixar aberto pra quem quiser perguntar, quem quiser discutir alguma coisa, vai falar alguma coisa. Uma dúvida. Que eu estudi um pouco de Flutter, que eu tava vendo esse variamento do projeto, só postando que a gente decidiu ir pra Java mesmo pra algumas questões. É... que eu comecei a estudar a parte de usar componentes dos devices, né? Tipo, câmera, é... e eu esbarrei na questão que eu precisava do e-mail do aparelho pra usar pra um login lá. Ah, rolou. É, eu não cheguei a fazer essa parte de comunicação com o hardware assim. Aí era mais uma pergunta se eles têm a intenção de enviar essa comunicação com o hardware mesmo. Tem um canal de comunicação que você faz lá com... Porque em todo projeto de Flutter você cria um projeto nativo mesmo lá pra ter a tela do nativo no cara em branco pra ele desenhar. E você consegue fazer essa comunicação de os recursos nativos, né? É, que eu lembro que eu dei uma pesquisada e a galera da comunidade tava desenvolvendo mesmo as pontes. Mas acho que não tá bem maduro isso aí, não, essa parte, né? Então eu não esqueci mais. É, mas a questão se eles estão pensando em fazer alguma coisa noção a isso. Daniel, não, acho que não é uma pesquisada pra vocês, mas de fato, eu não duvido. Mais alguma pergunta? O que que eu quero perguntar? Você tem um que você postou aí, você sabe qual que é a BD? Olha, eu acho que é a mesma no programa de layout. Eu acho que já é... Se não me engano, é 19 pra cima, cara. Mas eu acho, eu chuto o que é que... Se não pouquinho, é 19 pra cima. O que já é bem bom, assim, no Brasil eu acho que não tem ninguém ver kitkat pra baixo kitkat, eu acho. Pelo menos assim, no lugar que eu trabalhei, na log, na obra, tudo tipo, logo e pop pra cima já, assim. Aí eu tô me engano muito rápido, então acho que se for kitkat pra cima já é suficiente, eu acho. Tá super bom. Mas assim, eu acho que, resumindo, em termos de desenvolvimento Android, se você for olhar bastante que rolou de entrada de estúdio, o Jetpack, acho que serve muita coisa. Flutter, obviamente também, tem bastante coisa nova. Tem bastante coisa no YouTube, novos talks. E assistentes, eu acho que são as coisas que estão mais, assim, acessíveis pra Brasil, né, tanto de device e plataforma, e capilaridade da plataforma, as pessoas têm, de fato, os dispositivos. E pra gente, como desenvolvedor, é melhorar, é bastante coisa. Você vai comentar bastante de co-optismo, da parte de RedDex que está englobando a parte de baixo. Sim, total, total. Ele falou sobre coroutines, né, e é uma coisa que estão englobando bastante. Inclusive, tem componentes, elementos do, tipo, life cycle, elementos da, do, arquivo de componentes, já são bater em coroutines como um patrão, já funcionando, já. Então, assim, isso é bem legal. Você não precisa, tipo, você não precisa liberar nada lá durante o life cycle, já funcionando automaticamente, isso é bem, isso é bem massa. É o que eu falei, no nosso quadro, o quadro está ficando bem mais, bem mais dentro do Google, assim, das plataformas e as APIs, o Android X é todo baseado, já, as coisas, o próprio composto, é todo baseado no DSL, você não consegue fazer essas interfaces de composto usando o Java, você até consegue, mas é uma ocupação perrengue absurda, passando todas as nógrimas pra frente, então, assim, eles estão, como ele falou, né, passando super corto em fluxo, em termos do Google e Android, não tem porquê, não ser assim, né, porque o quadro é retrocompatível está muito bem para o que se precisa, em termos de design de API, developer happiness, a gente está fazendo o meetup lá, e a gente tem um meetup lá, não? a gente tem um meetup lá, não tem um meetup lá, é verdade, é um meetup de Android, é verdade, então, é um meetup de Android, é, então, assim, mas, o próximo meetup de Kotlin, eu considero que vai ter mais um assunto legal, então, quem quiser falar, vai me ajudar, tá? Gente, eu acho que é isso, eu quero agradecer, Rodrigo, Ramon, e o Vitor Palmas, aí. Aplausos. 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 Aplausos.